Você tá resfriado? Enrolado em cobertores? Tomando muito chocolate quente? Com medo de sair na rua e congelar? Esse vídeo é pra você. Essa é a tag abaixo de zero. Que consiste em cinco perguntas. E a gente vai responder bem rapidinho pra não passar frio. É, número um, um livro invernal. Qualquer calhamaço é um livro invernal, porque você fica muitas horas debaixo do cobertor, você não quer sair da sua cama pra não passar frio. Então escolha o seu calhamaço, qualquer um que seja, e leia o seu calhamaço. É, bom, o meu é um... Eu pensei em dois. Primeiro é A Bússola Dourada, um livro infantil juvenil que eu adorava. Não conheço. Que se passa no gelo, na neve, é muito invernal, tem ursos polares. Maravilhoso. É. O segundo que eu pensei foi Jane Eyre, sabe? Bem invernal. É, que é invernal, tem garoa, tem chuva, tem ela na frente da lareira, junto com as outras meninas. Precisando se aquecer. Precisando se aquecer. me passou essa sensação de inverno. Muito bom. Pergunta número dois. Um hábito de inverno. Tomar muito chocolate quente ou cappuccino ou Irish Coffee, que é aquele que vem com whisky, que é pra esquentar bem, chá, tomar muita bebida quente o dia inteiro. Muito bom, muito bom. Eu pensei, na verdade, um hábito que eu adoro, que é ligar uma lareira no YouTube, fingir que eu tô gripada, e ler. Pausa para rir. O quê? Sabe, tipo, vídeo de lareira no YouTube? Você liga e põe, assim, na tela cheia, e aí você finge que tá gripada. E cala-gala ainda. Fingir que isso tá gripada, ok. É muito bom. Recomendo. É bom, pergunta número três. Uma leitura pra esse inverno. Uma leitura pra esse inverno. Eu vou ler um livro chamado Cartas Extraordinárias, que é um livro muito grande, um cariamasso desse tamanho da Companhia das Letras, que reúne cartas de milhares de pessoas diferentes. Artistas, conhecidos, desconhecidos, crianças, velhos. É um livro que eu comecei a ler no começo do ano, eu não abandonei agora a época ideal para retomar, uma vez que ele é um cariamasso. Bom, eu vou, esse inverno, ler livros que eu já li e que eu quero reler. E vou ler muito livro. Meu objetivo é ler demais, assim, ler tudo que eu puder ler agora. Entendi. Ler pra se aquecer. Ler pra me aquecer a vida. Muito bom. Com a lareira de mentira. Isso. Pergunta número 4. Um sabor de chá pra acompanhar. Um sabor de chá pra acompanhar. Eu adoro chá preto, porque o chá preto dá aquela energizada, te deixa ligadão, então você não dorme no meio da leitura. Nada de chá de camomila, chá de arvore frideira, chá de maracujá. Toma um chá preto pra ficar ligadão e conseguir chegar no fim do cariamasso. Bom, e não dormir, né? Porque eu dormi naquela desligada, né? Bom, um chá, um sabor de chá pra acompanhar, pra mim, é um chá verde com jasmin. Muito bom. Eu gosto. Tem esse chá, eu esqueci o nome da marca lá, a marca inglesa, tem esse chá, eu gosto desse chá. Tem outro chá que eu gosto muito de tomar no natural, né? Uhum. No natural, que é o chá de hibisco. Chá de hibisco? Nunca tomei. Adoro, pra dar assim uma... É bom, é bom. Quando você precisa de um doce, você tá de regime. Manda ver no chá de hibisco. É isso mesmo. Não coloca açúcar pra não engordar, gente. Eu gosto de mel. Não, gente, não precisa, né? Número 5. Pergunta número 5. Um lugar pra ler nesse inverno, Li. Um lugar pra ler nesse inverno. Eu acho que lugares públicos, externos, é uma má ideia, porque você vai congelar. Um lugar pra ler nesse inverno, cama. Desculpa a obviedade, gente, mas tem que ser a cama. Então, eu pensei numa outra coisa, veja. Diga. Eu pensei num lugar externo. Você pensa num lugar externo? É, eu pensei que um lugar bom pra ler nesse inverno seria debaixo de um solzinho bem quente, bem quente, em um dia bem frio. Muito bom. É verdade, porque esse sol de meia estação de inverno é muito bom. É muito bom. Não é aquele sol do verão que torre as ideias, é aquele sol que aquece o corpo, é muito gostosinho. É muito bom, ele é muito do beijo. É isso, gente. Responda a nossa tag. A gente não quer mais passar frio, então a gente vai ficar por aqui. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, seguir a gente no Facebook, no Snapchat e no Instagram. Isso mesmo. Fiquem à vontade pra fazerem a tag. Tá aberta a todos os que quiserem. Quiserem. E é isso. Beijão. Tchau.